Chegamos a Punta del Este E tem Transformers em Punta del Este Só isso que eu penso Bom dia! Hoje é o nosso terceiro dia no Uruguai E a gente tá indo pra Punta del Este E antes a gente vai descer em uma outra praia Que chama Ponta Bajena Pra visitar Casa Pueblo E aí estamos no ônibus já A gente foi até Rodoviária e tudo E é muito cedo da manhã A gente acordou muito cedo da manhã Então a gente se vê lá Chegamos em Ponta Bajena Gente que lugar lindo E o sol tá maravilhoso Olha só Estrada, ninguém quer ver estrada né? Vamos olhar, olha só que lindo Tchau! Tchau! Música Música Você acorda de manhã com cheiro de lavanda Pessoal? A gente acorda com cheiro mesmo É? Ah, eu tenho meu incenso de lavanda, se eu quiser, tá? Eu tenho meu incenso de lavanda. Então, depois de caminhar muito saindo da Caça Pueblo em Punta Baxena, chegamos. A Punta do Leste. E tem Transformers em Punta do Leste, só isso que eu tenho, Transformers, para proteger. E perros também. A gente acabou de fazer todo o percurso por punta a pé. Uma das coisas que eu acho que deveria ter é uma possibilidade de fazer o percurso por bicicleta, assim, uma bicicleta para os turistas e tal, porque as coisas são um pouco longe uma da outra. A maioria das coisas são gratuitas. A grande decepção, o farol, que era o que a gente mais queria ver, não é aberto para visitação ou não está, ou sei lá o que aconteceu. As paisagens são muito bonitas, a cidade é uma cidade muito bonita, muito luxo, muita riqueza e tudo é bem caro para comer aqui. E o legal é que tu pode fazer em um dia. Pode chegar aqui em um dia e voltar para Montevideo no mesmo dia, sem problema nenhum, não vai perder nada. O que não pode deixar de fazer é passar antes na Caça Pueblo, que é, de longe, o melhor passeio de todos. Música 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 e legal o o o o o o o o A Uvita, a Uvita ganhou meu coração, eu vou ter que achar esse negócio para levar para o Brasil. A Uvita, a Uvita ganhou meu coração, eu vou ter que achar esse negócio para levar para o Brasil.